A casa desabou sobre uma família no Jardim Viena, em Sinop, na noite desta segunda-feira. Chovia e ventava muito quando o teto e as paredes cederam. Haviam seis pessoas no interior da casa quando tudo aconteceu, sendo que duas delas se feriram e foram socorridas pelo corpo de bombeiros. Bom pessoal, estou aqui com o Elton, que era o proprietário da casa, que infelizmente acabou desabando. O Elton, o que aconteceu ali, rapaz? Fala como é que foi essa situação. Ali começou o vento muito forte, eu e a mulher tentando tampar a janela que estava aberta, com um ternite. De repente, veio duas foi de ternite do barraquinho ali, caiu em cima ali, começou a ventania. Daí imprensou o vento ali dentro e caiu a casca. Que coisa, vocês estavam em quantas pessoas? Estavam em cinco. Cinco pessoas, o corpo de bombeiros. Não, é seis, seis pessoas. Seis pessoas, o filho do senhor machucou? Machucou o meu mais velho, 14 anos, e a menina. Acabou caindo? Caiu o caibra em cima deles e a viga. Há quanto tempo vocês estão nessa casa aqui? Há dois meses. Dois meses? Antes disso, o senhor estava falando que estava em uma casa ainda pior? Estava pior, eu estava em uma loninha aqui do lado do vizinho aqui, foi a mesma coisa, o vento veio e levou tudo, perdi tudo. Estava batalhando para construir a casa melhor? Estava batalhando, de domingo a domingo, e o que acontece agora? Que coisa, hein? Mas, tá certo então, Wellington. O senhor vai fazer o que agora? Vai para onde? Já tem um ano? Não tem lugar para onde ir, não. Tem que construir de volta. Fazer aqui? Tentar, tentar reconstruir, né? Para morar com a família. É, para morar. A gente tem que ter o lugarzinho da gente sossegado, mas é assim a vida. Tragédia aí, né? Tá certo então. Falamos aqui com o Hélio, que é proprietário da casa, corpo de bombeiro, esteve aqui, socorreu dois filhos do senhor, acabou se machucando. Esperamos que não seja nada grave, problema na perna, acabou machucando. O bombeiro já encaminhou para o hospital regional aqui do Sinop. O que é o senhor? Tchau. Tchau.